e salve salve meus amigos tudo bem com vocês espero que sim é hoje tô aqui nesse local aqui que pé de casa mesmo porto de casa vou fazer uma pescaria de dentro do barco aqui né é ver se eu pego umas piranha galera com certeza vai pegar aqui essa área que tem bastante piranha e aí fica que eu vou usar aqui ó vou usar um pedaço de pirarucu né e jacaré também beleza aí vocês vão acompanhando a gente aí galera então vem comigo e tem aqui meu anzol galera vou usar tem um anzol estrovado já com arame aqui né aí bora ver o que que vai dar eu vou usar essa varinha também né eu vou usar a varinha e a linha de mão também beleza bora ver o que que vai daí então acompanha gente vem comigo e aí eu vou dar uma batida na água para ver se ela chega e olha assim ó que tá aí a galera quase é que ai amor deu a primeira ea ó a primeira já ó a primeira já amou galera Acho que tá pequenininha, mas tá levando já Tá mais isca Vou bater na água aqui para ver se ela chega Já galera, peguei, 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 olha aí, olha a bruta Olha aí galera, a primeira aqui ó, a primeira, bonita já, já tá com o frito aí Essa aí galera, olha aí, primeira Olha aí meus amigos, aqui é a primeira né, jogo agora para ver se eu pego a segunda aí Olha, ele tá levando ali ó, vou deixar levar mais um pouco, na hora do puxo, pegou galera, pegou, 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 pegou Eita, saiu, saiu a bruta, rasgou a boca dela, que não falta é piranha aqui galera, tem muita piranha aqui né Sentir, 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 olha, levando, 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 agora, agora, rapaz, tá sangue, não tá morrendo direita Mal, 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 caiu o nago galera, ali ó Pegou, 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 pegou Olha aí, olha aí, mais uma, essa aqui tá muito pequena, eu vou escolher só as graúdas para a gente comer um frito Olha aí Libera essa aqui, ela não pode brincar com piranha não, é que piranha vacilou Vacilou já era Dá pra vida Tem que cortar isso, não pode ser muito grande né, como eu falei hein Ó, a mala mal caiu galera, na água, a bicha leva, aqui é maiorzinha já ó Tem bastante galera, não falta é piranha aqui, mas ela tá meio, eu quero só as maiores, vou escolher essa daqui ó, pra vida, ó, pra vida Olha aí galera, só desjoga aqui ó, tá levando a isqueira ó Ó, deixa eu ligar Rapaz Eita, essa aqui é graúda galera, deixa eu ligar mais pesadinha ó Essa já vai pro frito, olha aí rapaz Essa é mais graúda galera, essa aqui vai pro fritinho já Frito de piranha Aqui é só do joga galera, aqui Não tem nem dificuldade de pegar elas, aqui é só do joga Olha aí Aqui galera Só do joga Pra ver aqui perto né Tem uma isca A gente gosta mesmo de pirarucu ó Quer ver? Só cair na água lá Ó, só cair na água eu já levo galera Eita, lá vem lá Pira pitinga aí rapaz Olha Pira pitinga de dente Né Quer ver meu primo lá galera Vizinho aqui, tomando banho ali Mas isso aqui vai ser liberado, vai pra vida Será que tem piranha aqui galera? Vai ter bastante né, aqui né Aí meu amigo, meu amigo cachorro tá puxando aí do lado Lá vai, lá vai outra Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem galera Lá vem Mais um, mais um, mais uma Eita, sacou Sacou galera Puxa a outra aí É só do cai galera, olha aí, ele levando a linha aqui ó Agora é hora de fisgar Rapaz, bicha dá escapou ainda Não acredito galera Deu sorte isso daí ó Deu sorte Vai Olha lá Olha lá É só vim, é só vim meu amigo Olha aí, pequenininha, mas vai embora pra vida, só quero as graúdas Ih rapaz, quase que ela acerta meu dedo galera Galera Galera, aqui tá só do joga né Eu tô colocando a isca aqui ó Ó A partir de quando Contar Um Dois Três Tá Aqui ó A isca mal a mal cair na água já vem Eita Olha aí galera Sepiranha caju Mais uma por frita Olha aí A outra é isca aí ó Só de uma pedra Olha lá Mal cair ela leva já ó Não, essa aqui ela Seguiu fugir Será que tem piranha? Ela tá levando já Ela vem, ela vem, ela tá voltando mais uma Mais uma Eita, 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 calma aí rapaz minha bruta aí meu amigo mais uma que é mais ainda que é para o freito e a que é lisa galera E aí E aí E aí olha aqui que ganha bem ela tem três já E aí e já pegou já pegou e mais uma top galera você quer soltar ela eu queria mandar um abraço aqui por meu amigo Clodoaldo Guedes olha aí Clodoaldo para vir essa daí eu vou mandar um abraço também para minha esposa meus filhos que ficam lá em Manaus lá ela vem aqui na minha terra né olha aí meu minha esposa aqui ó e aí eu falei ele é lá vai lá vai mais um mais uma tá mordendo e agora lá vem lá vem lá vem lá vem olha aí meus amigos mais uma vai mais uma galera tá bonita já eita foi embora será uma graúda maior que essas outras aí que eu peguei aqui ó cheira bonita galera é graúda E aí E aí e agora lá vem lá vem lá vem aqui deve graúdo também pequena não olha aqui vai para o frito já galera ó já vai para o frito ó mais uma que vai para o frito e aí e aí tá levando tá levando tá levando tá levando e agora galera lá vem lá vem lá vem lá vem lá vem galera mais uma o que também já dá para o frito já e olha aí pera aí rapaz pera aí menina calma garotinha calma olha mais uma galera mais uma pegaçosa levou a isca não dá tá ainda tá muito pequenininha essa isca levou um pedaço né aí vou colocar mais um pedaço aqui tá vem galera mais uma mais um mais amigo vai galera o negócio tá bom aqui ó é só do jogo galera aqui não tem nem dificuldade aqui e é só pirar em caju galera aqui até agora eu não peguei nenhuma diferente só pirar em caju aí acabei de jogar olha aí tá levando a linha já lá vem galera e sacou 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 a bruta quase leva isso só do jogo galera falando aqui ó o mal a mal caiu na água a bicha leva olá olha aí é segundo errado que eu dou aí ó Olha aí meus amigos Aqui agora vai ser com a Com a varinha né Olha aí Aqui mais uma galera Eita sapucaia Mais uma Rapaz a bicha quase me morde Olha aí galera Mais uma Mais uma Olha aí o que que já tem aí Não tem um monte já Vou jogar de novo aqui meus amigos Quase Que jeito é isso A bicha quando pega ela leva Porrada galera Vai mais uma galera Mais uma Eita Vamos embora pra lá rapaz Não vem me morder aqui não Tá levando já galera Mais uma Mais uma piraninha Isso aqui é pra vida Isso aqui é pra vida que ela tá muito pequena galera Simbora pra vida rapaz Simbora pra vida rapaz Não tem nem dificuldade galera Quem gosta de piranha aqui ó Quem gosta de piranha aqui ó Aqui é o lugar certo Quem gosta de pescar piranha Aqui ó Sapucaia é o que vocês são galera No Amazonas No Amazonas Comunidade sapucaia é que vocês vão ficar no interior do Onde você vinha andar Vamos embora pra vida Vamos embora pra vida essa daí Pescar mais uma aqui galera Pra finalizar o vídeo aí Esse é o Vou dar pra pescar piranha Esse balde aqui ó Finalizar Olha aí Isso aqui é a última galera Ela já tá pegando muito né Pra não Não estragar aí Pegar só uma Só por Frito Ih rapaz Você tá doido Cachoeira Chelei pra água Chelei pra água Pegar outra Não meto nem a mão Não meto nem a A mão Senão vou ficar sem o dedo Olha aí Rapaz Vai se embora pra lá vai Vai se embora Deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Mais uma Essa aqui é graúda galera Essa aqui ó Já vai Olha aí Olha aí meus amigos O que que dá rende aí Buscaria rapidinho né Teve outros que eu soltei Você vira aí que aqui tem Bastante piranha né Não pode brincar De tá pulando água Com alguma ferida Senão as piranha atacam aí E é questão de Segundo né Pra eles devorarem aí E é isso aí meus amigos Mais um vídeo simples aí Pra vocês né É Obrigado aí você que Acompanha até aqui né Não esqueça de se inscrever no canal É Deixe seu like né E compartilhe com os amigos Beleza Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.